A gestão da universidade, ele é sócio e ele é responsável para a construção do domínio do governo desta serra, com certeza, é um bom informador aqui na cidade de Recórdia de São Leão, que já nós estamos disponíveis a ser a realidade, em reais, o trabalho, por exemplo, de realização deste governo do governo desta serra. E, por certeza, é o que nós estamos falando, nos sabemos que nós somos nossos, e no mundo dos carincares, e no mundo dos carincares, no mundo dos carincares, no mundo dos estados, a que sempre dizemos, nós, pensando, que o bem-estar do bem-cômodo, e, sobretudo, o ar bem, o ar bem-coés, e também, o sinal do estado do trono, também, o ministro, nós atendemos, O que acontece aqui em um tema? É o que é assim. O único que nós precisamos nesse empreendimento, graças ao meu Deus, nos permitiu, por esse sucesso, rendas, presença, regularidade e o público. Sobretudo, porque o negócio realmente é sedimentado na honestidade, na lealdade, na transparência, não é sempre integralizado e é sobre esse prismo, sobre essa outra relação desse empreendimento. Nós temos um certo processo generalizado hoje, mas a questão do local da economia, como é que essa serve. Esse é um leve, um leve, supensamente, pensado, de explorar e a enganar e, sobretudo, no local, troceta casas adeus no resto da planilha. Então, tem vários lugares que são ainda apenas os planetas, nós prestamos no início, os colores, os planetas locais, o local da economia, a etiqueta, o mercado da economia. E, diante esse, você vê, não só da economia, a água de três, o treco, e mais e o papel do lugar de um país para ajudar a家ar e também a zona da Oeste, e a zona da Estrela. Esse local é a primeira reputificada na cidade iniciada, será o local de cada estado da cidade iniciada até o local de empreendimento? O ano, vocês chegaram lá atrás, nos internos, será até de 48 em um local de área de para a escola, a caminhada, enfim, na ponte, para se dizer certamente que a capital oferece pelas transportas do monteiro para oferecer aos governantes, sobretudo ao Caipaense. É a fim de provar o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, e a sencela, o governo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto